Seidinha Casa Pamba Pacharia Passando a barco que arranca a chão, menina tá ocupando Passando a barco que arranca a chão, menina tá ocupando Oi moço, puta de um sofá Oi moço, puta de um sofá Sima aquele que são tchocô, tá trazendo em Lisboa Sima aquele que são tchocô, tá trazendo em Lisboa Vamos! Vamos! Soque-li! Vamos! Tchau, tchau Seidinha a casa, pambá, pachadinha Seidinha a casa, pambá, pachadinha Passa na barco, guerra, engancha o menino até o pão Passa na barco, guerra, engancha o menino até o pão Oi moço, botar no sofá Sima aquele que sabe cho cho, tá trazer em Lisboa Sima aquele que sabe cho cho, tá trazer em Lisboa Homem na sofá, cantarão Vamos! Vamos sofá, entra sempre com Soque li Homem na sofá, cantarão Vamos! Vamos sofá, entra sempre com Botar em cama, botar em colchon Té paga renda, botar pão luz Botar em... La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Sobra! Sobra!